O ministro acabou de anunciar um novo plano para ver se chega financiamento para redes e desenvolvimento de telecomunicações aos PPPs, que costumam ter dificuldades de acessar recursos, especialmente no torneio IDS. As condições que foram apresentadas, dá para esperar que os PPPs vão conseguir finalmente alcançar financiamento da PPP? Bom, a expectativa é que os PPPs, a partir de agora, no que foi lançado agora no seminário do programa de acesso ao crédito de telecom, tem uma nova oportunidade. Quando nós tivemos o lançamento do FURCH no ano de 2023, poucas empresas conseguiram acessar os recursos. Hoje, no Brasil, seis grandes empresas conseguiram esse acesso, mas os pequenos são os que estão nas áreas de menor densidade de conectividade, eles não tiveram esse acesso. Com esse lançamento agora, o que o ministro falou foi que até 2026, todas as escolas do Brasil estarão conectadas e um novo recurso de 1,1 bilhões do FURCH para ser utilizado. E o que vem aí também é a possibilidade da abertura, para que esse dinheiro não seja emprestado somente pelo BNDES. Então, nós não vamos dizer que as rédeas serão afrouxadas, mas nós teremos oportunidade de que outros bancos, bancos regionais, bancos que conhecem o mercado regional e local do Brasil como um todo, tenham acesso a esse fundo e aí sim, os PPPs podem ter esse acesso. A expectativa é grande, por quê? Porque isso é um resultado que se espera num país que a gente não pode deixar de falar que ainda tem 19% do seu território sem nenhum tipo de conectividade. A Abranet olha para isso de forma muito clara e pensando, bom, temos muito a fazer, então se isso realmente vingar e vier a acontecer, nós teremos aí um futuro que vai ser acelerado nessa frente de conectividade.